Se eu tiver uma rede para 128 assinantes com C++ na OLT e B++ na ONU, que são os cenários, a maioria dos cenários de quem está usando o C++ está assim, está C++ na OLT e B++ na ONU. O sinal de uma rede de 128 lá no meu cliente, menos 18, menos 17, DB, alguma coisa assim, em alguns casos eu já vi rede para 128 chegar com menos 14 no cliente, isso é um sinal muito alto, certo? A nossa margem de segurança fica muito grande nas duas pontas, mas eu não preciso tudo isso de margem de segurança, eu não preciso de 10 DB de margem de segurança. Esse é o ponto, a gente tem que entender quando a gente migra de um B+, para um C+, para um C++. Então, em resumo, sendo bem prático, vou trabalhar com 64 clientes por porta-pom, indiferente se é balanceado ou desbalanceado, eu posso trabalhar com B+, e eu vou ter uma margem de segurança boa, de pelo menos 5 DB. Então, se a minha rede está bem instalada, eu vou ter margem de segurança boa. Se a minha margem de segurança for menor do que isso, provavelmente eu tenho algum problema na minha rede. A solução não é trocar para um C+, é melhorar, é corrigir o problema que eu tenho na nossa rede. Se eu vou trabalhar com 128 clientes, eu posso perfeitamente trabalhar com laser C+. vai sobrar sinal com uma rede C+, trabalhando com 128 clientes por porta-pom. Eu não preciso, numa rede para 128, trabalhar com laser C++. Para quem trabalha com laser C++, em uma rede para 64 nem se fala, é bem provável que vai atenuar já a rede. Mas para quem trabalha com C++ em uma rede para 128, tem que ter muita atenção, não com o pior nível de sinal de recepção do cliente, mas sim com um ponto de saturação. Então, olha que a mesa já inverte essa jogada. A gente tem que se preocupar agora com o nível de sinal muito alto e não com o nível de sinal muito baixo. Então, esse é o ponto. A gente tem que conhecer, em primeiro lugar, a gente tem que conhecer a potência da nossa rede, o quanto que ela atenua e a gente tem que entender essas diferenças. Eu sugiro jogar isso no Excel e fazer simulações, parecido com o que eu fiz aqui nessa tabelinha. Você joga lá, o que acontece na minha rede, porque aqui eu dei um exemplo de atenuação, mas o que acontece na minha rede se eu usar B++, C++, C++, C++ ou C++, B+. Eu sugiro você jogar com aquilo que você tem na sua rede. Se você tem um nível de sinal muito diferente do que está aqui na tabela, que esse é o valor médio, se você tem um nível de sinal muito diferente, eu te sugiro investigar, porque você tem algum problema na sua rede. Pode ser que você só vá achar esse problema certificando, colocando uma TDR e certificando a rede. Pode ser que visualmente você encontre problema. Você encontre lá cordões de baixa qualidade, cordões torcidos, fibra torcida na rua. Pode ser que um splitter dentro de uma caixa de emenda ficou mal acomodada ali, as fibras e daqui a pouco está causando uma atenuação maior e tudo mais. Então a sugestão é essa, se o meu sinal está muito diferente do que aquilo que estava aqui nessa última tela, aí realmente tem que investigar para ver o que pode ter acontecido.